E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui, e nesse episódio do podcast eu vou dizer o que o Questlove tem a ensinar sobre música para DJs, então caso você já acompanhe aí o que eu venho postando, no caso eu faço um resumo em tópicos das masterclasses de várias personalidades, e aqui no caso vai ser do Questlove em que ele ensina música, produção musical, mas em específico para DJs. Começando então, quem é o Questlove, caso você não conheça, o Amir Khalib Thompson, esse é o nome dele, mas ele é mais conhecido como Questlove, também é estilizado, o nome dele é configurado e escrito, em alguns casos com ponto de interrogação ao invés do Q, do Q maiúsculo, daí ficaria ponto de interrogação Westlove. Ele é um DJ, produtor musical e multi-instrumentista americano, ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1971, então agora em 2021, quando eu estou gravando esse podcast, ele já tem aí 50 anos. Ele é integrante do grupo de hip-hop The Roots, ele já produziu álbuns de personalidades como Jay-Z, Elvis Costello, entre outras personalidades do rap e hip-hop. Já ganhou o Grammy por melhor performance de rap no ano de 2000 com o The Roots, e também já atuou em diferentes filmes e séries com participação especial, e mais recentemente ele fez dublagem de um personagem na animação da Disney, Soul. Em alguns outros podcasts, nessa segunda parte eu digo, eu trago o que é uma Masterclass, mas acredito que você já saiba que a Masterclass é um conjunto de aulas, no caso é um site que oferece um conjunto de aulas por diferentes personalidades famosas que servem como professores, claro que você não vai sair expert naquele assunto, mas sai com algumas ideias, alguns insights, como é dito aí o termo em inglês, para poder já ter um kickstart ali, já ter um empurrão inicial, para poder você pôr em prática algo que você já tenha em mente. Então no caso, nesse curso em específico do Questlove, ele é dividido em 13 vídeos, sendo o primeiro vídeo uma introdução, e o último, ele é um bônus onde o Questlove, ele apresenta uma sessão mostrando as habilidades dele como DJ, mais ou menos em 20 minutos. Ele contém também um livro, um workbook de apoio, que traz todo o compilado do que tem nas aulas, e mais alguns detalhes sobre os equipamentos, sobre os gêneros musicais que ele apresenta. Então no workbook, nesse livro, ele vai se aprofundando o que foi dito nas aulas. Então o resumo em tópicos segue aqui dessa forma. Primeiro de tudo, equipamentos. Então para ser DJ, é necessário que você tenha, ou ao menos saiba, como utilizar os equipamentos de DJ. Então os mais básicos, os mais fundamentais, são o controlador de DJ, que aí são conhecidos como as marcas DDJ, que é DDJ, ou Pioneer 800, Pioneer 900. A Pioneer é uma das empresas mais conhecidas e mais convencionais nesse ramo. Além disso, mixers e headphones são fundamentais. Os headphones, nesse caso, não são aqueles earbuds, não são aqueles intra-auriculares, são headphones mesmo, de qualidade, que cobrem toda a sua orelha e que captam diferentes modelos. Você consegue ouvir bem a música, ter uma equalização boa. Seu headphone, é importante que você busque uma marca que tenha a resposta em frequência meio que flat, meio que reta, para poder conseguir ouvir bem todas as frequências. E com isso, ter algo de qualidade para entregar ao seu público. Quanto aos computadores, o Questlove, ele recomenda Macbooks. Então ele vai... Macbooks, no caso, os notebooks, não os iMacs, que são de desktop, que são os que você bota na mesa. São notebooks, nesse caso, por conta da mobilidade, DJs, estão sempre indo para todos os lugares e é importante que tenha mobilidade no computador pessoal que ele vai utilizar. Ele compara aí os Macs e os PCs, os PCs sendo os com Windows ou com Linux, como sendo o Mac sendo marcha automática, como um carro com marcha automática, e os PCs com marcha manual. Essa comparação que ele faz, essa analogia. Porque o Mac, em geral, acaba travando menos, acaba oferecendo ali alguns softwares exclusivos e também, embora o preço seja mais elevado, ele não vai ter tanto problema com travamentos, com vírus e todas essas questões aí que acabam ocorrendo em PCs, em sistemas Windows. Já o programa, o software, ele recomenda o Serato DJ Pro. Nesse caso, o Serato, ele é como que um monopólio, né, nos softwares de DJ. Claro que sempre existem alternativas aí que são gratuitas, né, ou que são alternativas que você pode utilizar, buscar, experimentar, explorar, mas o Serato é mais convencionado, mais padrão, então oferece todos os recursos e funcionalidades que você vai precisar quando estiver fazendo a sua ação como DJ. Então, tanto o hardware, tanto os equipamentos, né, quanto o software, eles não são baratos pra quem tá iniciando, mas é a recomendação que é feita pra quem deseja, de fato, pôr em prática e os conhecimentos, né, botar a mão na massa, no caso ali, a mão no disco, nos discos, pra poder exercer a função. Próximo tópico seria, apaixone-se por música. Então, você, claro, pode ter um gênero preferido, né, um estilo ali que você gosta mais, não é proibido, mas é importante que você tenha, seja sendo um bom DJ ou um bom produtor musical, conheça diferentes gêneros. Então, dub, jazz, synth-pop, hip-hop, EDM, né, que ele é música eletrônica e dance, reggae, rock, metal, diferentes gêneros, assim, que você, dos mais mainstreams, né, dos mais convencionais e populares aos menos conhecidos, é importante que você tenha pra poder ter um catálogo bem amplo e, com isso, né, fazer o seu repertório mais eclético e também mais engajador possível. Entendendo não apenas os estilos, né, e as peculiaridades de cada estilo, mas também a conexão entre eles, né, e se você, caso, você saiba do contexto histórico de cada gênero, você é um bônus, né, um fluxo ali que você adiciona ao seu catálogo. Então, dessa forma, conhecendo de trás, além, não só conhecendo os gêneros, mas conhecendo as músicas que você vai trazer pro seu repertório, né, conhecendo elas de frente pra trás e de trás pra frente, né, cada detalhe, se acostumando com isso, você já consegue, né, dominar completamente o seu repertório, o seu setlist e exercer a criatividade, unindo diferentes músicas e estilos ali de forma inusitada, né, de forma inovadora e surpreendente pro seu público, né, sempre encaixando, no caso, a gente, o DJ sempre tem esse quesito de encaixar os BPMs, né, o ritmo e também a afinação, que é o tom, né, o tom central da música. O próximo tópico é crie sets baseados em humor. Então, é importante, o Questlove recomenda isso, que você crie, né, um set, crie, pegue o conjunto de músicas baseado na sensação que você quer transmitir. Então, quando você tá exercendo a função de DJ, você tá se comunicando com o público e tentando passar uma mensagem ali, né, claro, a maioria das vezes, boa parte do seu conteúdo ali é simplesmente pra curtir, pra aproveitar o momento, mas você pode utilizar isso como uma ferramenta de comunicação com o pessoal. Então, o DJ, ele tem que, de fato, né, misturar e transitar entre diferentes gêneros pra conduzir o público a uma jornada de emoções, jornada de sensações e fazer com que as pessoas, né, não só curtam o momento, mas possam também ali conhecer diferentes gêneros e, de fato, gostar, talvez até gostar, né, de músicas que elas não gostavam previamente, mas que impostas, não impostas, mas apresentadas de uma forma diferente, possa ser interessante trazer detalhes que as pessoas não perceberam na primeira vez ou nas vezes que elas escutaram antes. Além disso, né, quase você esteja aí na rua, no ônibus, ou seja, qualquer lugar, escute algo de interesse, já pegue o Shazam ali, né, o aplicativo que você consegue identificar a música, né, só por alguns segundos e já registre isso na sua lista e já deixe anotado no seu repertório, né, então tudo que você pode ir escutando que seja interessante, já deixe registrado pra poder utilizar, né, e pode ser algo de bastante proveito. E, além disso, é importante, o Questlove recomenda que você tenha um conjunto que ele chama de Killers, né, que são os matadores, que são as músicas em caso de emergência, caso esteja dando tudo errado, ou não esteja indo exatamente da forma que você acha que deveria estar indo, né, a sua ação de DJ ali, você tem essas músicas separadas e com certeza vão funcionar independente da situação. Próximo tópico seria a prese pelo Edutainment. Então, o Edutainment, que é o acrônimo, né, essa sigla pra Education mais Entertainment, né, educação mais entretenimento, ele é um conceito que você pode incorporar nas suas ações aí como DJ de forma sutil, ou seja, você não só proporcionar umas sensações diferentes pro seu público, mas também educá-los de forma sutil, de forma ali nada imposta, mas também trazer um pouco de conhecimento, educação e instrução pro seu público. E com isso, como é que seria, né? Você pode, por exemplo, algo que o Questlove, ele fala, né, comenta e que utiliza bastante, é apresentar a música original e depois apresentar uma outra música que tem um sample dessa música original, porque a maioria das pessoas não conhece, às vezes nem sabe que tal música utiliza sample de uma outra, né, ou um sample ou vários samples. Então, é importante e interessante que você traga isso no seu repertório, porque daí você vai estar oferecendo às pessoas, não, essa música aqui, ela sampleou de outra e, em alguns casos, ele até comenta que vê pessoas no meio dos shows, no meio das, da festa ali, pegando o celular e fazendo o Shazam, né, pra identificar a música original, pra depois ouvir qual é a música original e depois da que foi sampleada, né. Além disso, uma outra maneira de trazer, né, o edutainment, esse conceito de educação com entretenimento, é você ir realizando a transição suave de diferentes segmentos, diferentes estilos parecidos de música, né, pra ir fazendo segmentos que se encaminhem pra uma jornada, pra uma transição de gêneros. Então, com isso, você começa lá com Sky, depois com Reggae, depois com Dancehall, que são estilos parecidos, né, e que um, mais ou menos, ali vai influenciou o outro, tem relação com o outro, e com isso você vai guiando e, pela sua música, né, pelo mix que você vai fazendo, você vai mostrando sutilmente pras pessoas, ó, esse gênero aqui, ele é parecido com esse, e eles dois têm uma harmonia, têm uma relação ali histórica, né. Ou, de certa forma também, você pode, não necessariamente gêneros parecidos, mas fazer uma jornada temporal, né. Existem, em alguns casos, até, inclusive, programas de rádio que vão trazendo isso, né, músicas dos anos 80, depois anos 90 e anos 2000. Então, você pode ir fazendo isso na sua ação como DJ e apresentando, né, música dos anos 80 e seguindo anos 90, 2000, 2010 e assim por diante. Outros tópicos aqui, secundários, mas que não são menos importantes, mas que eu deixei aqui pro final, o primeiro seria, tente sobreviver a fracassos. Então, o Questlove, ele conta algo aqui bastante curioso, que ele, uma vez, ele foi DJ na Casa Branca, né, que é a casa lá do presidente dos Estados Unidos, e ele havia preparado um set list, né, com perfeição, tinha já testado isso antes, tinha sido um show, tinha sido espetacular a recepção desses set list que ele fez, né, de toda a forma que ele tinha construído, mas apresentando isso na Casa Branca, tava indo de uma forma legal no começo, só que em determinado momento da festa, o Obama, né, na época era o presidente Obama, ele pediu pra que o Questlove tocasse outras músicas, né, que agradassem um público mais jovem, que eram alguns adolescentes que estavam ali sentados, né, que estavam entediados e com isso não estavam curtindo muito a festa. E daí o Questlove, meio que ansioso, ele tentou adaptar as faixas, né, pra botar algo mais recente, mas mesmo assim, como aquela geração, como a geração de adolescentes era muito nova, né, mesmo ele trazendo músicas, assim, dos anos 2000 pra frente, né, Britney Spears, por exemplo, já era algo velho pra aqueles adolescentes, e ele percebeu que isso não tava funcionando, e mesmo ele trazendo os killers, que seriam, né, ou aqueles matadores, como ele falou, acabou não funcionando porque ele faz música, né, ele atua como DJ, mas pro pessoal adulto, que não tem muito esse conhecimento, muitas dessas habilidades pra crianças, né, pra pré-adolescentes ou adolescentes. E daí no meio da festa ele disse que deixou rolando um loop lá, né, tocando, o pessoal curtindo, e tentou fugir da festa, sair e ir embora, ir pra casa, mas vieram os guardas da Segurança Nacional, lá da Casa Branca, pra poder retornar pedindo, né, o Obama quer que você volte lá, você tá fazendo um show, tá tudo legal, mas o Questlove, na cabeça dele, tava tudo indo por água abaixo. Daí quando ele voltou, o Questlove voltou lá pra posição de DJ dele, o Obama chegou e contou uma história pra ele, né, de um discurso que o Obama, ele tinha preparado, né, com perfeição pra poder apresentar em Charleston, que foi uma cidade, né, lá em 2015, que sofreu, teve uma igreja dessa cidade, né, em Charleston, que teve um tiroteio e matou algumas pessoas. Daí como era um momento, assim, delicado, um momento, e no meio do discurso o Obama tava fazendo esse discurso, né, ele percebeu, mas chegando pro fim, que não tava atingindo o público, né, não tava, de fato, se conectando com as pessoas que estavam ouvindo ele. E com isso ele decidiu pivotar, mudar de direção, e acabou improvisando, né, no final, cantando uma música que é chamada, né, Amazing Grace. E daí com isso, né, outras pessoas cantaram com ele, inclusive tem um vídeo no YouTube, né, que você procurar, né, Obama Sings Amazing Grace, né, ou só Obama Amazing Grace, você vai ouvir ele cantando essa parte da música. E com isso, né, as pessoas se conectaram com o discurso, se conectaram com ele, e esse foi o encerramento do discurso, né, de forma que ele disse que foi improvisado, né. Mas mesmo com essa lição, né, o Questlove, ele não se aliviou de imediato, ele disse que não se, acabou não, não tendo, não pegando a lição ali de imediato, mas ele toma como sendo um ensinamento pra se adaptar e sobreviver a fracassos, entre aspas, que às vezes a gente pensa que tá sendo fracassado, ou que não tá, de certa forma, atingindo os nossos objetivos, mas tá sendo algo que é, além do nosso conhecimento, além da nossa expectativa pra outras pessoas, né. Então, essa é a lição de sobreviver a fracassos. Outros tópicos seriam, aqui mais algumas dicas rápidas, né, de personalidades influentes que o Questlove, ele tem, né, ele tem como consideração, seria o D-Nice, o Dr. Dre, o Cosmo Baker e o Skrillex, também o Skrillex, que é mais o Dubstep, né. E o Questlove, também tem ele como consideração, mesmo sendo um gênero diferente, né, o Questlove é mais do hip-hop e rap, mas ele tem escuta de todos os gêneros possíveis aí, pra poder adquirir e expandir o catálogo dele. Um gênero Coringa, que o Questlove diz que é, de certa forma, infalível pela experiência dele, é o Dancehall, o estilo reggae, né, de Dancehall. Então, caso você queira pesquisar depois, não conheça, só pesquisar aí Dancehall pra poder incorporar o seu catálogo. E, por último, né, não tenha medo de tocar a mesma música que um DJ tocou antes de você. No caso, se você esteja numa festa, né, que tem vários DJs ali programados pra se apresentarem, mesmo sendo uma música que você, que outro DJ já tocou antes, você vai tocar da sua forma, né, com a sua própria personalidade, sua própria, né, autenticidade. Então, não tem nenhum problema de você acabar executando isso. E, em conclusão, essa Masterclass do Questlove, ele é uma pessoa, assim, apaixonada por música, dá pra gente perceber isso nas palavras que ele, nas palavras e nas ações dele, né, então, nessa Masterclass a gente consegue ver que o cenário já, por si, já fala, né, ele tem, eu acho que no quarto, no home studio dele, que tem várias estantes com centenas ou até milhares de discos e sempre quando ele fala de música, ele fala com gosto, com energia e sempre trazendo, né, lições ou ideias a mais ali pra gente acabar absorvendo. E, no caso, as lições que ele dá, né, demonstram também o respeito que ele tem ao legado musical de todas as grandes, grandes ou não tão grandes, assim, personalidades do passado que não são tão conhecidas, mas que têm marcado diferentes gêneros e diferentes estilos musicais aí pra manter o legado e pras próximas gerações deixar esses ensinamentos, né, tanto ao passado quanto as músicas do presente, ele é aberto às sugestões, é aberto ao novo e é mais uma lição que ele traz, né, que acabei não botando num tópico, mas que você tem que sempre estar aberto ao novo, seja aí em termos, né, de novos conceitos e também da tecnologia, né, porque ele fala de como é que era a tecnologia, como é que ele acabava atuando como DJ lá na década de 80, 90, de 90, né, mas com novas ferramentas, novos equipamentos, novas tecnologias, como que esse cenário mudou e ele acaba utilizando isso pra proveito do próprio trabalho, né. Então, essas dicas são bastante proveitosas pra quem pretende pensar e agir como um bom produtor musical e DJ, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio do podcast e outros também estão disponíveis em versão texto, estão disponíveis em versão texto no Medium, que é essa plataforma de artigos, né, que a gente, eu acabei escrevendo, eu vou escrevendo os meus episódios de podcast por lá também. Então é só você pesquisar medium.com e bota lá o meu nome, Gustavo Simas, ou então, né, o título desse podcast, que é o que Questlove tem a ensinar sobre música para DJs, que vocês já vão encontrar. Espero que vocês tenham gostado. Caso estejam aí vendo pelo YouTube, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal que tem conteúdo relacionado. Sigam também pelo Instagram, arroba tudo em Simas. Qualquer ideia, sugestão, crítica ou comentário a mais, é só deixar no comentário do vídeo do YouTube ou também entrar em contato. E até a próxima. Valeu! Tchau!